A partir de agosto, as farmácias em todo o Brasil irão vender testes rápidos de HIV. Cada teste custará entre 50 a 70 reais. A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná vai orientar os farmacêuticos sobre a venda e o uso do teste. O teste é 99,9% confiável, mas ele não isenta a pessoa de fazer o exame de sangue para confirmar o resultado. Tudo isso é um processo novo, precisa de uma logística disso. Então, as farmácias ainda não estão cientes disso. Então, a proposta da 17ª Regional de Saúde é ter uma reunião, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, farmácias e definir todo esse processo de logística, esse processo novo. O que é esse exame? É um exame que o paciente vai na farmácia e, entre 15 a 20 minutos, fazendo o teste, ele vai saber se ele tem o vírus do HIV. Porém, precisa fazer um exame confirmatório e não vai ser na farmácia. Isso vai ser por um outro serviço de saúde. Ou no serviço público, ou no serviço privado, de preferência serviço público. Os postos de saúde já realizam esse teste rápido. Além do teste, existe também uma equipe pronta para orientar o paciente se o resultado for positivo. Então, por quê? O vírus do HIV demora 30 dias para aparecer no sangue. Então, muitas vezes, quando o paciente vai no posto de saúde, no serviço de saúde, ele recebe todo um aconselhamento. O que é HIV? O que é AIDS? Meio de transmissão. Esse período, que é conhecido como janela imunológica, que é assim, ele entrou em risco, mas faz o exame da negativo. Ele tem que repetir o exame daqui a 30 dias. Então, todo o serviço de saúde em Rolândia tem essa orientação. E essa orientação é esse processo novo que as farmácias precisam entender. Por isso, a 17ª Regional de Saúde, ela está se organizando. Dos anos 80 a 2015, o Paraná teve mais de 44 mil casos confirmados de HIV. Em Rolândia, de 2007 a 2017, foram 128 casos confirmados. Neste ano, de janeiro até agora, foram 15 novos casos, 10 homens e 5 mulheres. Na hora de ter relação sexual, tem que usar camisinha. Todos os postos de saúde têm camisinha masculina, camisinha feminina, lubrificante. Está com dúvida? Tem que fazer o teste. Vai lá no posto de saúde. É de graça, é sigiloso. Não precisa estar em jejum, não precisa ter pedido médico. Mas tem que prevenir. Relação sexual, tem que usar camisinha. Relação sexual, tem que usar camisinha.